Sarah Norte, filha dos conhecidos atores Vítor Norte e Carla Lupi, tem enfrentado ao longo da sua vida desafios significativos, muitos deles a nível pessoal e profissional. Após ter cumprido uma pena de prisão por tráfico de droga em Espanha, a atriz regressou a Portugal e, com determinação, procurou recomeçar a sua carreira. Durante este período de recomeço, foi Daniel Oliveira, figura influente da televisão portuguesa, que lhe estendeu a mão, convidando-a a participar como comentadora no programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras. Sarah admitiu publicamente que Daniel foi a única pessoa que lhe deu uma oportunidade, sem ter qualquer ligação pessoal com ela. Apesar do regresso ao ecrã, a situação financeira continuou difícil e este trabalho não foi suficiente para lhe proporcionar estabilidade. Sarah Norte confessa sentir um certo preconceito da parte de colegas e outros profissionais da área, algo que considera dificultar ainda mais o seu regresso ao meio artístico. Recentemente, Sarah recorreu ao Instagram para pedir ajuda aos seus seguidores. No seu apelo, expressou a necessidade de encontrar um trabalho que possa conciliar com o programa Passadeira Vermelha, e que tanto pode ser na área da restauração como numa função administrativa. A atriz mostra-se disposta a agarrar qualquer oportunidade que surja, seja ou não na sua área de formação. A sua determinação, mesmo perante a falta de convites na representação e o preconceito sofrido, Sarah Norte é um exemplo de resiliência. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo.